Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vou iniciar a nossa correção do simulado para o Ministério Público, concurso do Ministério Público, questões de direito constitucional. Elaborei as questões de direito constitucional nos moldes da banca. Espero que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida que restar, mesmo depois de trazer as explicações, você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, o arroba, prof. Rodrigo Mesquita. Aproveita também para seguir o professor. Estou sempre postando dicas nos diversos concursos que nossa disciplina vem a ser cobrada. Bom, vamos à nossa primeira questão. Vou apresentar ela aqui para vocês. Está na telinha. É a questão que versa sobre os tratados e convenções internacionais. Agora, olha para cá. Você precisava, para responder a essa questão, deixa eu só apagar aqui o meu Instagram. Você precisa conhecer o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que estabelece o seguinte, que os tratados e convenções internacionais que forem aprovados pelas casas do Congresso Nacional, quais são as casas? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em dois turnos, por três quintos dos respectivos membros, ou seja, três quintos dos deputados federais e três quintos dos senadores, em dois turnos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, vou desenhar aqui o Congresso Nacional. Então, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, não é sobre qualquer tema, sobre direitos humanos, que foram aprovados pelas casas do Congresso Nacional, ou seja, duas vezes na Câmara dos Deputados, duas vezes no Senado Federal e em cada uma delas, por três quintos dos seus respectivos membros, eles serão equivalentes às emendas constitucionais, equivalentes às emendas constitucionais. Marca que não é sobre qualquer assunto, é sobre direitos humanos. Aqui nós temos o quórum, quórum qualificado de três quintos, em cada uma das vezes, ou seja, em cada um, dois, turnos. Então, vamos lá para a telinha. De acordo com o que disciplina a Constituição Federal de 1988, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. O gabarito é a letra B de bola. E aí, para ficar bonitinho, coloca a base aqui da resposta, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que está dentro do título 2, que trata dos direitos e garantias fundamentais. fundamentais e no capítulo 1, dois direitos e deveres individuais e coletivos. Então, título 2 da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º da Constituição Federal. É a base da resposta da nossa questão. Beleza, pessoal? Bom, deixa eu apagar aqui, vem comigo, cadê vocês? a questão de número 72, vocês precisam conhecer o artigo 12 da Constituição Federal, que versa sobre nacionalidade. artigo 12, que versa sobre nacionalidade. Bom, nós temos a nacionalidade primária ou o que nós chamamos de origem primária. Do outro lado, nós temos a secundária ou o que nós chamamos de adquirida. Primária são o que nós conhecemos como, aqui trazendo para dentro da nossa República Federativa do Brasil, os brasileiros natos. E a secundária é aquele estrangeiro que veio a se naturalizar. São os brasileiros naturalizados. os natos, nós encontramos no artigo 12, inciso 1, a linha A, B e C. Os naturalizados, no artigo 12, inciso 2, a linha A e a linha B. A, fazendo uma revisão para vocês. Agora, só para vocês entenderem de onde parte o tema nacionalidade na nossa Constituição. Mas nós temos na nacionalidade, nós vamos ter parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Então, parágrafo 1º, importante, que versa sobre o quase nacional, parágrafo 2º, versa sobre diz que não pode haver diferença de tratamento por meio de lei, salvo aquelas previstas na Constituição, ou seja, não pode haver diferença de distinção de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado por lei. A Constituição pode. Parágrafo 3º, os cargos privativos de brasileiros natos. E aí, na telinha, parágrafo 4º, que é o importantíssimo para a nossa questão, parágrafo 4º do artigo 12. vocês vão anotar o parágrafo 4º do artigo 12, tá? Voltar aqui, parágrafo 4º do artigo 12, que versa sobre a perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade. aí o inciso 1 vai perder a nacionalidade aquele que tiver cancelada sua naturalização vírgula por sentença judicial em virtude de atividade nociva nociva ao interesse nacional. e aí o inciso 2 aquele que adquiri adquiri outra nacionalidade salvo nos casos. Aí a linha A de reconhecimento de reconhecimento nacionalidade originária pela lei estrangeira. E ainda adquiri outra nacionalidade salvo nos casos de imposição de naturalização pela norma estrangeira pela norma estrangeira eu vou trazer para cá ao brasileiro residente estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então é muito importante o conhecimento do parágrafo quarto que vai ser declarado será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que do brasileiro que inciso 1 tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva e interesse nacional inciso 2 adquiri outra nacionalidade salvo nos casos aí salvo nos casos aqui ó reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. aí vamos para a questão Pablo é brasileiro nato e teve outra nacionalidade originária primária aqui ó lembra quando eu coloquei aqui no quadro primária originária olha aqui no quadro sinônimo então ó Pablo é brasileiro nato teve outra nacionalidade originária assim reconhecida pela lei de estado estrangeiro então ele não perde ele vai adquirir outra nacionalidade no caso o que salva ele é essa linha aqui ó de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira Mônica é brasileira nato e residente em estado estrangeiro tendo se naturalizado naquele país como condição para sua permanência no território ó então foi imposta a naturalização pela norma estrangeira para quem é Mônica tá para residir em estado estrangeiro como condição para permanência então ela também não terá declarada a perda então ó nem Pablo nem Mônica aí a questão fala uma sentença judicial poderá declarar a perda da nacionalidade de Pablo não Mônica também não então onde tiver Pablo e Mônica você risca sobrou quem letra E porque Geraldo é brasileiro naturalizado está sendo judicialmente acusado de exercer atividade nociva ao interesse nacional então ó será declarada a perda da nacionalidade de brasileiro tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional então pessoal apenas Geraldo gabarito letra E na sua telinha algumas matérias são de competência exclusiva do congresso nacional e dispensam a sanção do presidente da república tais matérias são materializadas por meio de vamos lá abra constituição federal no artigo 48 olha inicia a seção 2 das atribuições do congresso nacional está lá no 48 cabe ao congresso nacional com a sanção do presidente da república não exigida esta para o especificado nos artigos 49 51 e 52 dispôs sobre todas as matérias de competência da união especialmente sobre pegar o 49 o 49 é da competência exclusiva do congresso nacional da competência exclusiva do congresso nacional nesse caso você pegar o inciso 1 está lá resolver definitivamente sobre tratados acordos ou atos internacionais que acarretem cargo ou compromisso gravoso ao patrimônio nacional vocês podem associar com o artigo 84 inciso 8 de quando o presidente traz um tratado uma convenção internacional que precisa de referendo do congresso nacional então aqui na 73 pessoal o gabarito da questão não vai ser decreto executivo nem lei complementar nem lei delegadas vai ser decreto lei legislativo algumas matérias são de competência exclusiva e do congresso e dispensam a sanção do presidente a vocês têm que marcar aqui como decreto legislativo gabarito letra E beleza bom mais uma questão pessoal essa questão vocês precisam ter uma noção olha pra cá uma noção do que são os direitos fundamentais de primeira segunda e terceira geração dimensão ou fase primeira segunda e terceira a primeira está associada ao ideal de liberdade da revolução francesa a segunda ao ideal de igualdade da revolução francesa e a terceira ao ideal de fraternidade da revolução francesa a primeira estão posicionados os direitos civis e políticos segunda que a igualdade é a igualdade material não é igualdade formal mas sim material de pontos de partida tratar igual de forma igual desigual de forma desigual na medida das suas desigualdades está relacionada aos direitos econômicos sociais e culturais e a terceira está relacionada aos direitos difusos mas vamos ficar na primeira e na segunda a primeira pessoal possui como uma nota característica mas não absoluta o não fazer do estado uma conotação negativa já a segunda tem a conotação positiva o estado atuando vamos para a questão no que se refere aos direitos e garantias fundamentais previstos na constituição federal de 1988 assinale a alternativa correta podem ser classificados direitos de primeira geração os direitos sociais econômicos e culturais pessoal primeira geração olha aqui primeira geração ou dimensão são os direitos civis e políticos está errado os direitos sociais econômicos e culturais são de segunda geração então pode ser classificado em primeira dimensão os direitos civis e políticos políticos os direitos sociais econômicos e culturais não e de segunda aí sim os direitos sociais econômicos e culturais beleza aí a letra B você precisa conhecer o parágrafo primeiro do artigo quinto da constituição parágrafo primeiro do artigo quinto da constituição federal que estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata aplicação imediata artigo quinto parágrafo primeiro da constituição federal de 88 letra C os direitos de primeira geração são denominados direitos positivos primeira geração não pessoal eles possuem conotação negativa os de segunda são denominados de direitos negativos de segunda seriam positivos tá pois o Estado é o Estado que deve abster-se de invadir a esfera de proteção do indivíduo totalmente errado aí a letra D não é aplicação imediata é imediata mesma fundamentação sobrou a letra E podem ser classificadas em direitos de primeira geração os direitos civis e políticos e em direitos de segunda geração os direitos sociais econômicos e culturais gabarito letra E beleza tranquilidade pessoal próxima questão você precisa conhecer os fundamentos da República Federativa do Brasil que estão previstos no artigo primeiro e incisos da Constituição Federal de 1988 lembra o famoso socidiva a soberania cidadania dignidade da pessoa humana valores sociais o trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político aí vamos lá para a questão a República Federativa do Brasil formada pela União Dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal constitui-se em Estado Democrático de Direito marca alternativa que não corresponde a um fundamento da República Federativa do Brasil previsto na Constituição Federal de 1988 aí já matou a questão erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais pessoal erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais trata-se de objetivo fundamental e não de fundamento está previsto no artigo terceiro inciso três o capo estabelece que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil inciso três erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais aí vem o que não corresponde o gabarito é a letra a soberania o so os valores sociais do trabalho da iniciativa o VAR a dignidade da pessoa o de e a cidadania o so se de var o so o so aqui o si está aqui o di está aqui o VAR está aqui então o gabarito da 75 letra A beleza pessoal bom questão 76 sobre competência repartição de competência muito importante que você conheça para resolver não só essa questão mas diversas questões sobre repartição de competência o artigo 21 da constituição o artigo 22 o artigo 23 o artigo 24 o artigo 21 ele trata da competência da união administrativa da união competência exclusiva da união em seu capto incisos que ela venha ser indelegável o artigo 22 trata de competência legislativa privativa da união então 22 competência legislativa privativa da união tem incisos e um parágrafo único importante que vai falar da possibilidade de delegação de questões específicas por meio de lei complementar só de questões específicas o 23 trata da competência administrativa comum entre união estados distrito federal e municípios colocar aqui união estados distrito federal e municípios o 22 é privativa da união aqui é exclusiva da união aqui vou botar comum aqui competência administrativa legislativa e administrativa aí o 24 trata da competência concorrente entre união estados e distrito federal não entra aqui município no 24 e ela é legislativa aí pessoal você precisa saber os parágrafos do artigo 24 quem vai ditar as normas de caráter geral será a união abre lá no 24 olha o 24 no âmbito da legislação concorrente essa daqui a competência da união limita-se a estabelecer normas gerais parágrafo segundo a competência da união para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados parágrafo terceiro inexistindo lei federal sobre normas gerais os estados exercerão a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades e o parágrafo quarto a supervenência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário suspende não revoga vamos para a questão de acordo com a repartição de competência prevista na constituição federal de 1988 assinale a alternativa correta letra supervenência de lei federal sobre normas gerais revoga não como eu falei SUS PENG parágrafo quarto artigo vinte e quatro parágrafo quarto a supervenência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário B enquanto não foi ditada a lei federal sobre normas gerais os estados não poderão exercer a competência legislativa eles poderão pois o parágrafo terceiro estabelece que inexistindo lei federal sobre normas gerais os estados exercerão a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades então anota aqui artigo vinte e quatro parágrafo terceiro letra C no âmbito da legislação concorrente a competência da união limita-se a estabelecer normas gerais é o gabarito artigo vinte e quatro parágrafo primeiro aí a letra D a supervenência de lei federal sobre normas gerais torna inconstitucional não pessoal vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário não é inconstitucional você bota aqui o vinte e quatro parágrafo quarto tá errado e a letra E a supervenência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei municipal não tem nada a ver pessoal não tá no campo de atuação então o gabarito letra D letra C de casa tá letra C de casa tá pegando a fundamentação da A no parágrafo quarto da B no parágrafo terceiro a C no parágrafo primeiro e a D no parágrafo quarto novamente então o gabarito letra C de casa 77 a 77 pessoal trata de quem pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição Federal na realidade trata sobre o artigo 60 tá não só sobre quem pode apresentar mas sim o artigo 60 da Constituição Federal que traz as regras sobre a elaboração de uma emenda constitucional o fato é o seguinte olhem pra cá quem pode propor uma emenda constitucional pelo menos um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou pelo menos um terço dos membros do Senado Federal o Presidente da República e como legitimado ainda mais da metade das Assembleias Legislativas que tenham se manifestado por maioria relativa tá então olha letra A de acordo com o previsto na Constituição Federal de 1988 assinale a alternativa correta a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação manifestando-se cada uma delas por maioria absoluta não maioria relativa de seus membros está lá no artigo 60 tá lá no artigo 60 inciso 3 inciso 3 aí a B a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um sexto no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado não é um sexto pessoal um terço de acordo com o artigo 60 inciso 1 a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal aí no parágrafo primeiro nós temos que a Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção Federal do Estado de Sítio ou do Estado de Defesa aí olha a letra C a Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção Federal gabarito artigo 60 parágrafo primeiro aí a letra D a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos considerando-se aprovada se obtiver em ambos dois terços não pessoal dois terços não três quintos dos votos dos respectivos membros artigo 60 parágrafo segundo artigo 60 parágrafo segundo então a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos considerando-se aprovada se obtiver em ambos três quintos dos respectivos membros dos votos respectivos membros aí a letra E a emenda da Constituição será promulgada pelo Presidente da República não vai ser promulgada por quem pelas mesas da Câmara dos deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem parágrafo terceiro artigo 60 parágrafo terceiro então gabarito pessoal letra C de casa justificativa artigo 60 parágrafo primeiro aí a letra A justificativa é o 60 inciso 3 porque não é absoluta mas sim relativa a letra B o erro não é um não é um sexto mas sim um terço artigo 60 inciso 1 tá a letra D ela vai o que está errado é o quórum artigo 60 parágrafo segundo e a letra E quem promulga são as mesas da Câmara e do Senado artigo 60 parágrafo terceiro gabarito letra C de casa tá mais uma essa é fácil também levando em conta o previsto no artigo 5 da Constituição Federal assinale a alternativa incorreta letra A é plena liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar certinho pessoal não tenha dúvida está no artigo 5 inciso 16 anotem artigo 5 não artigo 5 calma aí inciso 17 tá botar aqui ó artigo 5 inciso 17 é plena liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei artigo 5 inciso 2 tá certinho a propriedade não precisa atender a sua função social pelo artigo 5 inciso 23 tá artigo 5 inciso 23 a propriedade atenderá a sua função social a propriedade atenderá sua função social é incorreta então gabarito a letra C artigo 5 inciso 23 tá aí aqui ó artigo 5 inciso 10 são invioláveis a intimidade a vida privada a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito a indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação letra E artigo 5 inciso 4 é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato portanto gabarito letra C de casa pessoal beleza olha pra cá corrigimos as nossas questões do primeiro simulado espero que vocês tenham feito as questões vocês tenham acertado e se tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram que eu deixei logo no início da correção que é o arroba prof rodrigo mesquita está aqui mais pra baixo arroba prof rodrigo mesquita beleza tranquilo pessoal sucesso e rumo à aprovação e rumo